Maternal, hora da história. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, sei que todos vão gostar. Hei, 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 tra la la, hei, 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 tra la la la, la la. Mamíferos, a bezerrinha, mu, mu. Tcharararam. Tcharararam. Hum! Hum! Eu sou a bezerrinha, mu, mu. Muito prazer. Desde pequena, gosto muito de mamar nas tetas da mamãe. Olha que felicidade está, mu. Tcharararam. Capim novo e verdinho é um dos meus alimentos preferidos. Que delícia. Olha, mu, mu, muito feliz com o capim verdinho. Certo dia, enquanto brincava, caí em uma valeta. Nunca mais me esqueci. Ah, coitadinha. Tem noite, que sonho que estou caindo. E grito bem alto. E grito bem alto. Muuu! Mas que culpa tenho eu? Olha! Quem gostou da historinha? Quem gostou, faz um desenho bem bonito. Beijo! Tchau. Tchau.